Você sabia que ia ser guerra, né? Você sabia na hora que entrou? Daqui pra frente vai ser quem quer mais E quem tem mais garra é você contra você Eu contra mim É isso aí, ele tá só no caminho Tira ele da sua frente, lanche Com pensamento longe, sei que enxergo um louco Corro dez vezes mais e ainda acho pouco Não vem desmerecer quando estiver no topo Coloco o coração pra bater junto com meu soco Batendo pesado é melhor não me subestimar Sem respeito é na lona que você vai acordar Não é por fama, dinheiro, aceitar as feridas Todas essas batalhas representam minha vida É jab atrás de jab, marcando meu espaço Caio na minha distância, te apago com o cruzado Essa é minha vida, nasci dentro das quatro cordas Aceito lutar, só cai a ficha quando você acorda O meu espaço conquista, eu vou sempre avante Entrou na linha de tiro, te apago com a percante As minhas luvas pesam toneladas de concreto Treino intenso todos os dias, não tem nada secreto Calejando psicológico, esse é meu decreto Respeito acima de tudo, lembre-se o papo é reto Em busca do cinturão, correndo pelo certo Mas é melhor temer, se entrar o meu direto Não vou tremer, lutando sempre avante Eu vou vencer, não sou um quadrujante Pode correr, se for arrogante Em busca do inexplicável para os ignorantes Não vou tremer, lutando sempre avante Eu vou vencer, não sou um quadrujante Pode correr, se for arrogante Buscando o inexplicável para os ignorantes Ignora meu corre de ser meu aliado Tentando de todas as formas atrasar meu lado Se espantando no futuro, ficando calado Aqui quando tá de cara com meus resultados Não é do dia pra noite, coloco o coração Disciplina aplicada só quem tem disposição Elevando o nível, não me leve a mal Essa é a forma infalível, subir degrau por degrau Um boxeador vai sempre até o limite Alguns na primeira pancada, entrega, desiste Não é sobre ego, nem ter nome, VIP na lista Fazer história, essa é a verdadeira conquista Trabalho duro por trás não tem a ver com sorte Enfrentando os pontos fracos para se tornar mais forte Não culpe o mundo, seja um em um milhão Quando todos for opinar, ouça a voz do coração Não vou tremer, lutando sempre avante Eu vou vencer, não sou um quadiljuvante Pode correr, se for arrogante Em busca do inexplicável para os ignorantes Eu vou tremer, lutando sempre avante Eu vou vencer, não sou um quadiljuvante Pode correr, se for arrogante Em busca do inexplicável para os ignorantes O que? Seu cinturão? Isso é pra você É, valeu Olha só gente, bom trabalho, hein? Bom trabalho, bom trabalho Vai lá, pendura isso na academia Para os meninos verem Quando o pessoal te pergunta com o que você trabalha Você pode fazer um vídeo de filme sem aparecer E monetizar seu canal como desses alunos Como por exemplo esse canal do Túlio Produções Que conseguiu ter um resultado ótimo em menos de um mês Você pode conseguir o mesmo sem nunca ter editado sequer um vídeo na sua vida É só clicar no link na descrição E se juntar ao maior e único curso de como tirar os direitos autorais de filmes Só não aprende quem não quer E eu juntamente com o Gabriel Produções Aguardamos você lá